E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, apesar do tempo tá desse jeito, tá uma chuva aqui na Andrina, meu irmão. Hoje, o dia amanheceu chovendo. Fala aí, cachorro, essa chuva aí tá como? Eu estou com fome. Quer comer? Aí cê quer, né, seu safado. Para de tomar água na piscina, rapaz. Hoje eu tô começando mais um dia e, mano, com essa chuva vai ser complicado. Eu preciso fazer algumas coisas, sabe? Primeiro de tudo, eu preciso sair com o Jack. Eu preciso levar o Jack no pet shop, porque o Jack tá um pouco fedido. Cê não tá fedidinho? Tá fedidinho. Cê tá precisando de um banho. Tá precisando de um banho da pet show, hein? Vai ficar cheirosão. Vou brincar com a mini-mota, hein? Vou brincar com a mini-mota. Ô, rapaz, eu tô brincando, só brincadeira. O cachorro ainda não passou por essa fase ruim da vida dele, que é odiar todo mundo que brinca com a mini-mota. Ele acha que a mini-mota é dele. Na verdade, é nossa, né, Jack? É minha e sua. Jack, vai comer. É, né? E hoje, para ajudar, não tá só chovendo. O meu carro também não tá aqui em casa. O meu carro, ele tá na revisão. Já faz aí uns dois dias que eu mandei ele pra revisão. Como a BMW era de um dom que acabava não andando muito, a pessoa, tipo, não cuidava muito bem, sabe? Ela precisa fazer várias coisas, precisa de uma revisão geral. Senão, meu amigo, o negócio vai dar pane na nave e a gente vai ficar a pé. Vou mostrar aqui, ó. A Zemuzona tá aqui. Ih, o palhoso. Meu Deus do céu, o que minha mãe fez aqui, gente? Mastigaram o carro na rua. Eu vou ter que ir com palhinha, tá ligado? Esse palho aqui, mano, já fez autos rolê. E eu gosto muito de andar nele, tá ligado? Tipo, é um palho 1.0, chave. Ih, dá pra fazer muita coisa. Só que o meu carro, a BMW Z4, não vai ficar pronto hoje. Provavelmente vai demorar um pouco, mas é por uma justa causa. Depois, a gente não precisa fazer mais nada no carro. Não precisa trocar óleo, não precisa verificar fluido, não precisa verificar fusível. Muita coisa no carro já vai ficar ok. Mano, o tempão tá sinistro, velho. Não para de chover, tio. Agora há pouco, passou uma vizinha minha aqui, tá ligado? Mano, eu não queria falar não, tá ligado? Mas eu tô apaixonado pela minha vizinha. Ela é muito gata, mano. Você é louco, ô vizinha? Sei lá, não, mas de repente ela quiser fazer amizade, né? Jé! É aqui, filho? Vamos tomar um banho? Tidãozinho. Bom, vamos lá então. Lembrando aí ó, pra você que não é inscrito ainda no canal, não esquece de se inscrever aqui, porque quando a gente chegar a 9 milhões de inscritos, a gente vai lançar uma moto nova aqui no canal. Eu tenho essa moto aqui, né? É uma Z1000. E ela entrou no canal através dessa meta de inscritos. Então, quando a gente chegar a 9 milhões de inscritos, conforme costume aqui do canal já, infelizmente, a gente vai ter que vender a Z1000 e trocá-la por outra moto. Não tem como eu ficar com a Z1000, porque, mano, não tem como eu ficar sustentando um monte de moto aqui em casa. Pra manter isso daqui e aquilo dali, mano, não sai barato, tá ligado? É muito óleo, muita manutenção e tal. Até aí, beleza, dá pra sustentar as duas. Só que passou disso, é complicado, né, mano? E lembrando aí também, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Bom, vamos fazer o seguinte? Palhozeira tá aqui. É brau, hein? Esse carro já fez uns par de pião. Ih, você quer uma ajuda? Eu te ajudo. Tá de boa aí? Aí vai suave, né? O que vai, então? Segura, Jack, segura! Gente do céu, olha isso! Não, e detalhe, é um volante de entrada, né, mãe? Você mexe, o carro não mexe, o carro vai precisar. É aqueles carros de filme, tá ligado? Esses caras filmam, assim, dirigindo, e só não fica mexendo o volante, né? Ai, ai, ai! E aí, meu parça? Dormiu aí? Olha pra cá. Jack! Ô, Jack! Tá aconchegante, hein? Aí sim, hein, cachoeira! Caramba, olha ali, um Audi A5! Nostalgia! Nessas horas bateu saudadinha do Audi, hein? Mas... Fazer o quê, né? Chegamos, Jack! Ih, tá animado, hein? Tá animado, hein? Tá animado, hein? E aí, Fábio, beleza? Beleza! Eu trouxe o Jack aqui pra você hoje, cara! Aí sim, vou dar um talento nele! Esse tempinho deixou, deixar cheiroso, né? O bichinho já chegou animado, tá agitadinho aqui, hein? É isso aí! Todinho seu! Vem, Jack, vem! Vem, 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 gratidão! Vem, vamos tomar um banho! Porra, Jack! Vamos lá tomar um banho! Chama! Aí, que é um irmão lindo, Jack! Olha o tipinho desse cara, né? Ai, ô, ô, mano! Vem, tem que parar com isso, porque eu tô de morder o dedo dos outros! Às vezes é muito agitadinho! Aí, olha o tipão! Olha o tipão disso! E aqui, ó, tem outro também, ó! E aí, carinha? Você tá de boa, carinha? Hã? Hã? Tá de boa? Tão peludinho, ó, aqui, tão branquinho que a gente sumiu! Ih! 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 Ai, meu Deus do céu, gente! Que confura é essa! E você? E você? Hã? Você é uma mocinha! Só pela pintinha da sua cara, você é uma mocinha! E braba ainda! Bom, vou deixar o Jack aqui, vamos voltar lá pra casa, porque eu quero ir atrás da GS 1200! Muita gente tá falando dessa moto, então eu acho que a gente precisa dar uma olhada nela! Lembrando, galera, não esquece de seguir a Pet Show lá no Instagram! Tá aparecendo aqui na tela, eles estão sempre ajudando o Jack! Então eu gostaria muito que vocês me ajudassem indo no Instagram deles e seguindo, que é Pet Show Londrina! Tá aparecendo aqui, ó! Vai lá, segue eles e comenta na última foto! Vim pelo Mike, beleza? Bom, agora, meu amigo, vamos pegar aquele palio pesadelo ali e vamos atrás dessa tal da GS 1200! Porque eu tô ansioso pra ver essa moto com maiores detalhes, é sério! Tem muita gente falando dessa moto, então pouca coisa não deve ser! Será que vai ser a próxima moto do canal? Será que vai ser a moto nova de 9 bilhões? Vamos ver! E agora essa tal GS 1200 me encasquetou a cabeça! Vamos fazer o seguinte? Vamos entrar aqui no YouTube e vamos dar uma olhada! Vamos ver o jeito que é essa moto? Vamos ver se essa moto pode atender a gente aqui no canal pra gente fazer várias coisas, quem sabe viajar com ela, não é mesmo? Bom, vamos fazer uma busca aqui e vamos ver o que que é essa tal GS 1200! GS 1200! Enter! Vamos ver! Vamos entrar aqui, ó, num canal do Adalto Motorride! Eu acho que é assim que fala no inglês, Motorride! E ele vai mostrar uma GS 1200 2018! Vamos ver o jeito que é! Pra vocês a nova BMW R1200! O nome é R1200 GS e tem outra versão que é R1200 GS Adventure! Mas vamos ver aqui, a do nosso amigo, o jeito que é! Vamos lá! Ó, a moto do cara, velho, é chave! É uma R1200 GS Zica! Vem com esses setores aqui em aço inox, já vem com o farol de milho... Olha o tanto de coisa que tem nessa moto! É um acessório, mas o farol da moto agora é em LED, né? Já tem um tempo que é em LED, mas isso ainda não é o chan da motocleta! Suspensão dianteira e traseira eletrônica! Suspensão eletrônica! Quem não conhece muito bem a moto... Caramba! Eu achava que a de gás já era top, sabe? A de gás já era top, sabe? Bem legal também! Bom, já deu pra ver que a R1200 é uma moto altona, né? Tipo, ela é bem por conforto... Mas vamos ver o jeito que ronca essa moto! Então, nada melhor do que chegar e pesquisar R1200 só o cano! Vamos ver! Só o cano! Só o cano! Cortando giro! É! Cortando giro! Vamos ver! Vamos ver esse vídeo aqui, ó, do canal no toque da nave! Vamos ver o jeito que é o ronco dessa nave! Cortando giro de escape só o cano! Essa eu tô ansioso pra ver, galera! Essa é, tô muito ansioso! Vamos ver! Olha lá, o cara tá no fluxo, ó! Esse tá de chavano no corte, hein? Ó! Monstro! O louco! Caramba! Ó o ronco disso! Parece um helicóptero! Negócio berra! Ih, vamos fazer uma última pesquisa aqui pra gente ver o preço dela, né? Porque... Não sei quanto que tá custando uma belezinha dessa aí, vamos ver! Preço! Ó, eu achei uma aqui, 43 mil ano 2013! 2013, hein? É um preço bem salgadinho, né? Pra uma moto! Mas, não sei, tá ligado? Eu queria ver mesmo o jeito que era essa R1200, eu achava que falava antes GS1200, mas é R1200GS! Eu vi que essa moto, ela é muito louca, tá ligado? Tipo, ela é bem alta e bem confortável e é BMW! É uma moto assim que se for pra dar um grau, com certeza vai ser muito louca, vai ser muito fácil empinar ela. Mas, não sei, eu tava curioso e resolvi matar a curiosidade junto com vocês hoje sobre essa moto aí, ó, que tá bombando nos comentários. Bom, eu vou contar com a opinião de vocês aqui nos comentários, porque eu vou estar de olho em tudo. E também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, vamos fazer o seguinte? Eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo que tá acompanhando e até a próxima! E também é nóis, valeu e fui!